Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal. Explosando o like, explosando o like, explosando o like. Então, bora lá. Pedro, let's play. Ok. Então, vamos lá para mais um vídeo de Minecraft junto com o meu pai. Isso aí, vai lá. E hoje, estamos aqui para gravar vida de Enderman, né? Vida de Enderman. E vocês já veem que ele tem força infinita e regeneração infinita. Mas primeiro... Pronto, vamos para o survival. E o Enderman não pode ir para a água, senão ele morre. Ele tem que cuidar dos outros mobs, porque ele é inimigo dos outros mobs também. Tomou uma bomba de um Creeper? Também é uma bomba de Creeper aqui. E ele tem as suas pêroas que fazem teletransportar. Meu Deus. E a Toma Essaron? Meu, está difícil. Pô, que aranha chata, hein? É. Matei ela. Consegui um emblema de caçador de monstros aqui. Vai aqui pegar mais. Deixa eu organizar aqui meu inventário. Né? Que está lotado. Terra eu não vou precisar. É. Falta algumas pérola, mas tudo bem. Ali, ó. Tem uma ali. Pérola, 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 pérola. É. A gente já pegou bastante pérola que explodiu, né? E tem um negócio. Opa. Eu esqueci. Disso. Disso. E de outra coisa. Pronto. Regeneração e força. E ai! Outro Creeper. Meu Deus. Creeper a gente não pode confiar aqui não. Bom, primeiro é teletransporta para algum lugar. Caramba, ele está bem à noite, né? É. Enderman são da noite. E de dia, o que acontece com ele? Ele morre? De dia, ele ainda vive. Só que à noite é bem provável que ele apareça. E você tem uma casa, alguma coisa de Enderman ou ele vive solto? Ele vive solto. Ah, entendi. Então, o objetivo dele é matar players, né? Players que olham para ele e também pegar blocos. Falando em pegar blocos, vamos pegar um bloco aqui. Põe uma, tipo, segunda, terceira pessoa, sei lá. Aqui, ó. Eu comecei o vídeo assim. Ah, é legal. E você viu que ele é alto, ó. Ele é alto. Até aqui, ó. Na primeira pessoa, ele é alto. Esse olho dele é meio estranho, né? É, por isso que quem olha para ele, ele fica bravão e mata todo mundo. Então, eu vou pegar esse bloco. E aí, eu tenho que apertar um botão para... Ai! O que que é isso? Sai, zumbi. Sai, zumbi. Nem zumbi eu posso confiar aqui. O que que é isso? Vai embora, tá ligado. Ai! O ruim da altura dele é que ele não escapa de... Uh! De... Ai! De lugares pequenos. Nossa, ele tá OP, hein? Matou todo mundo já. Aqui, o Wenderman é apelão. Eu vou para cima, né? Da árvore. Caraca! Para eu conseguir aqui, ó. Pegar o bloco de terra. É com um botão. Aqui. E aí, ó. Pronto! Foi? Eu acho que foi. Eita! Peguei um bloco de areia. Calma aí, eu peguei um bloco de areia. Bloco errado. Bloco de areia sem querer. Pronto. Aí. Olha aqui, ó. Vou pegar o bloco de terra. Tcharam! Peguei o bloco de terra aqui. E eles carregam esses blocos para o resto da vida deles. Que vida, hein? É. E tem lava ali. Ó, tem vaca. Tô com fome. Aqui, ó. Vou comer um bife cru aqui. Caraca! Zumbi! Teletransporta! Teletransporta! Viu? É muito bom teletransportar. Como que você teletransporta? É só jogar a pérola. E pronto. Caraca! Isso que ele faz, então. É. Eu acho que eu vou soltar esse bloco de terra, sabe? Eu não quero ele, não. Adeus! Bloco de terra. Eu vou sentir saudade de você. Não! Agora eu tô sem bloco de terra. Olha. Não! Agora vamos pra lava. Só que... Eu tô vendo que tem uma aranha ali. Mas ele tem força. Enderman tem força! Explode aí, Creeper. Vai, explode. Explode que você explode seus amigos. Isso sim. Ai, eu teletransportei tanto que eu invoquei isso daqui, que eu esqueci o nome. Coloquem aí embaixo nos comentários qual é o nome desse daqui, ó. O quê? Desse bicho aqui, roxo. Joga isso. Eu não quero isso, mas eu quero isso. Hum. Bom. E ele tem que matar animal, né? Tem que matar vários animais para sobreviver e comer. Eu vou quebrar esse bloco. É, essa vida de Enderman até que tá legal, por enquanto. Ai! E aí entra a parte das flechas. Eles são loucos por flechas. Na verdade, loucos por flecha não, tipo. Cuidado. Eles ficam loucos quando atiram flecha nele. Ele fica teletransport... Caiu no chão com muita força. A pérola. A pérola me matou. Tá. Eu tosei pérola agora. Uh! Mas tem um zumbi ali. Eu tenho força, né? Agora eu não tenho. Pronto. Agora eu tenho. Pô, você tá tipo um hacker aí, hein? Hacker. Tá vários códigos aí, né? Generations 3. Aqui. Foi. Cadê? Pum! Pum! Toma essa! Dia a dia, também ele sobrevive. Mas é comum... Verem ele à noite. Ó, tem Lula. Ó, água. Ele não pode ir na água, senão ele morre. Eu falei no começo do vídeo, né? Ele morre com água. E... É, até agora tá tudo bem nessa vida de Enderman. Eu só morri e perdi minhas pédulas. Água! E... Ai! Quase que eu caio. Eu vou fazer uma trilha de terra. Ah, você quer atravessar esse rio aí? Uhum, vou atravessar. Eu vou ver o sol. Aqui. Uhum. Areia, né? Ah, acho que já é suficiente. Já? Areia... Não é muito eficaz. Ó, já tá de dia. Viu? Dá pra eu ver que eu não morro de dia. Se eu ver, eu ia morrer. Aqui. Aqui. Aí. Vai, 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 vai. Areia. Ai, 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 ai. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Tô morrendo. Meu Deus. Você viu que eu perdi vida ali? É, e os zumbis que subiram na terra pegaram fogo, né? É, pegaram fogo. Esqueci que a areia cai, né? Ih, areia afunda. Esqueci que a areia cai, né? Esqueci que a areia cai aqui no Minecraft. E a mão do Enderman é gigantesca, é comprida, né? É um palito. É um palito gigante. Aqui. Foi. Aí. Agora eu acho que dá. Ó, 10. 10 dá sim. Tem uma lula ali. Aqui. É. Olha. O dia está lindo. É, não tem nenhum mob de dia. Tem ovelha. Ah, 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 ah. Uma ovelha. Estão aqui. Estão aqui ovelha. Deixa eu colocar aqui esses blocos. E amém, 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 amém. Vou comer ovelha. Hum. Ovelha boa? Ah lá, eu vou deixar aqui. Vou comer mais ovelha. Ovelha. Hum, porco é mais gostoso ainda. Eu vou comer o porco. Carne de porco. Pronto. Hum. Pronto. Comi a carne de porco. Só por... O calção. Vou levar uma carne aqui. E eu vou matar os outros animais. E aí. Consegui. Agora. De vaca. Outro de porco. Hum. Gente, está cheio de comida. Aqui também, né, tem um monte de vaca. Olha aqui. Olha, ele está assim. É. Deixa eu ver ele na câmera de novo. É, Didi é melhor de ver. Olha, que bonito. Dá pra ver aqui tem uns negócios igual no Minecraft mesmo, que tem uns... Um negócio roxo assim, em volta dele. Vou soltar essa lã. Morre, porco. Porco. E também, os Endermen são muito famosos em teletransportar e em pegar blocos. Lá nas cavernas, é muito comum ver eles com areia, gravel ou pedro. Ou pedro. Sabia? É mesmo. Bem que uma vez a gente estava mineirando e tinha um lá, né? É. Se olhar pra cara dele, ele fica tão bravo que a boca dele fica assim. E ele vai te atacar. Ó. Tem uma vaca ali. É. Está tudo bem na vida do Enderman. Mas o Enderman tem grandes inimigos. É... Deixa eu lembrar. É... Deixa eu... Deixa eu lembrar aqui. Ah. Um dos inimigos dele é o esqueleto. São esqueletos. Né? Porque eles atiram flechas. E o... E o Enderman, quando atira flecha nele, nem chega flecha nele. Vum! Já teletransporta. É impossível acertar uma flecha no Enderman. É muito legal. Olha isso. Cai vários de uma vez. Onde tem essa poeira, ó. Aham. Tem uma poeirinha aqui, ó. Vai cair vários. Esse daqui não teve. Então, ó. Aqui tem. Cadê? Ali, ó. Está vendo? E aí, vai cair vários, mas não caiu vários. É. Tudo bem. Aqui, ó. Tem poeira. Se eu quebrar aqui, e aí caem uns três. Ó. Aqui é a caverna. Onde eu posso encontrar esqueletos. Pode ser até a sua casa aí, né? Minha casa aqui? É, pode ser. É. Essa aqui está muito escura. Está muito mesmo. Aqui. Nem dá pra enxergar direito. Coloca o bloco de terra ali. Aqui. E... Sabia que o bloco de terra, ele tem valor? Na verdade. Na verdade. Ele tem, né? Normal. Sim. Ele tem valor, só que não tanto, assim. Mas, tem um bloco de terra que tem muito valor. Que quem encontra é muito raro mesmo. Que é o bloco de terra com grama. Que eu acho que só é possível no criativo pegar ele. Que é o bloco de terra com grama. Porque quando pega, ó. É sem grama. Ah, entendi. E aí, os Endermans, eles vagam aí. E tem uma maneira de pegar esse bloco de terra com grama. Assim, os Endermans, eles carregam blocos de grama. E não são blocos de grama, terra, assim. Ó, são blocos de terra. Esse daqui, ó. Esse daqui carrega um bloco de terra. Mas, ó, vou até colocar no crit. Não, não vou colocar, não. Mas, se eles pegarem isso daqui, ó. Vai um bloco de grama mesmo. Um bloco de terra com grama. E aí, você consegue esse bloco. E esse bloco é muito raro. Você consegue fazer isso? Ah, não. Porque eu sou um Enderman, né? Ah. Eu sou um Enderman, mas... Dos Endermans, não tem valor isso. Ah, entendi. Tem uma galinha aqui. Tem. Ah, não. Esse aqui tinha. E os Endermans, eles... Tem uma casa, sabia? Tem casa? Tem. Ó, tem uma maçã aí. É uma maçã. Tem uma casa. E eu vou até colocar no criativo aqui. Pra eu mostrar a casa dele. E você vai ver, tem um monte de Enderman nessa casa dele. E eu acho que todo mundo conhece essa casa. Todo mundo conhece a casa dele, eu acho. Ó. Que é... Que é... No The End. The End. Que é onde fica o dragão. Aquele dragão. E aí tem vários Endermans ali. Eu vou pra minha casa. Êêêêê. Tô indo pra minha casa. Boa viagem. Tchau. Tô indo pra minha casa. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Foi. Aqui, ó. A minha casa. Tã, 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 tã. E eu vou entrar. Só que... Eu vou jogar essa carne toda. Vou jogar a carne toda aqui. E eu vou pegar isso. Um bloco de grama. Ó, esse daqui, ó. Que é o raro. Só que no criativo dá, né? Pra pegar. E eu vou mostrar a casa. O fim. Aqui, ó. Aqui. Ender Dragon. Aqui tá Ender Dragon. É tipo se é um animalzinho de estimação, né? Ender Dragon. É tipo o nosso pai. É, é. Porque é um... Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho. E aqui estão meus irmãos, né? Só que um negócio que tem de erro aqui, é que eles me atacam. Né? Ou não. Oi, cara. Tudo bem? Ai, ele me ataca sim. Ele me ataca sim. Ele me ataca sim. Opa. Sai, sai, sai. Viu? Eles abrem a boca. E aqui é a minha casa. Mas você viu que os Endermans, né? Eles não são muito amigáveis, né? Eles não passam perfume. Eles não colocam uma roupa assim pra notarem que ele tá bonito. Porque não gosta que ninguém, ninguém olha pra ele. Nem o próprio Enderman. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo like. E até eu tô com um bloco de terra. Fome. Bloco de terra. Eu não quero, não. Não quero bloco de terra, não. Aqui. Ele fecha os olhos e larga o bloco de terra. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo like. Olha ele. E tchau. E se vocês quiserem mais vídeos de vida de mob, dá um monte de like mesmo. Então, tchau. Tchau. Tchau.